Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhor ministro. Ao contrário do que afirmaram aqui outros parlamentares, eu tenho muito orgulho de tê-lo como ministro da Educação. Um ministro extremamente capacitado, o melhor ministro da Educação que esse país já teve. Uma pessoa muito capacitada e com muita coragem, muita coragem, coragem de fazer medidas que a educação precisava nesse país. Enfrentando todas as adversidades de uma oposição que quer o quanto pior, melhor. E também parabenizá-lo pelo seu caráter, porque cumpriu sua palavra. Viri aqui na semana passada, foi convocado numa demonstração de revanchismo do plenário. Esteve lá, deu um show de competência, fez uma explanação minuciosa sobre todos os assuntos. Inclusive, parlamentares que convocaram o senhor lá, nem ficaram para ouvi-lo, porque não tinham nem a coragem de questioná-lo, porque tinha todas as respostas na ponta da língua, fez de forma brilhante. E o senhor se saiu muito bem e veio aqui novamente. E eu não sei nem por que veio novamente, porque tudo que o senhor já falou lá, falou aqui novamente, eu já assisti a essa apresentação três vezes, e o senhor detende muito conhecimento. Toda essa apresentação que o senhor trouxe, ela nos enriqueceu muito e ela demonstra que há uma grande falácia que está sendo propagada pela oposição. essa falácia de que houve um corte no orçamento, que não foi corte, todos sabemos que foi um contingenciamento e que não foi o ministro da Educação que fez esse contingenciamento. Todos os ministérios tiveram contingenciamento, isso é um fato. Inclusive, temos uma tabela demonstrando que todos esses ministérios, inclusive ministérios que sofreram um contingenciamento muito maior do que o da Educação, que foi 30% das despesas discricionárias, ou seja, 3,4% do orçamento total. E isso é uma praxe de todos os governos. Todos os governos já fizeram contingenciamento. O contingenciamento serve para que haja o bloqueio do crédito, assim, ou havendo a real disponibilidade financeira, ele será liberado. E, obviamente, que nós temos um governo responsável que preza pelo equilíbrio orçamentário, pela austeridade fiscal, e o Ministério da Educação está também dentro desse contingenciamento. Mas é aí que quiseram criar essa narrativa, uma narrativa falaciosa de que é o Ministério da Educação, o ministro da Educação, que está contra a educação e que está querendo fazer corte contra os estudantes, em represália à educação superior. E esqueceram que isso, na verdade, é uma praxe que acontece em todos os governos, inclusive o PT. PT já fez muitas vezes contingenciamento com Lula, com Dilma e corte eles já fizeram. Aqui nós temos uma reportagem do Estadão. No ano do lema Pátria Educadora, MEC perde 10,5 bilhões ou 10% do orçamento. Cortes em programas, pagamentos atrasados, greve e trocas de ministro marcaram o ano da pasta. Verba para o FIES caiu 16%. Eu gostaria de saber se esses que estão falando aqui, que o governo é contra a educação, que o Ministério da Educação está prejudicando os alunos e estudantes, se eles saíram às ruas quando o PT cortou 10% do orçamento da educação. Não fizeram isso. E mais, um deputado do PSOL aqui pediu que fosse feito um pedido de desculpa do ministro por suas falas de que a educação pública seria balbúrdia. O que ele fez aqui foi uma falácia do espantalho, porque o que ele quer é fazer uma distorção proposital da fala do ministro para que ele não tenha argumentos para rebater. Porque, na verdade, o que ele disse não é que a educação pública é balbúrdia. Ninguém acha isso. A educação pública é muito importante. Balbúrdia é o que está acontecendo, muitas vezes, em universidades. E eu mostrei isso no plenário. Atos políticos acontecendo contra o governo, levantando bandeiras de esquerda, festas, festas de orgias acontecendo nas universidades com o dinheiro do pagador de impostos. Pessoas que pagam seus impostos muito caros para que possamos ter uma educação de qualidade e estão vendo as universidades aparelhadas fazendo atos políticos contra o governo e não pode fazer para o governo e nem contra ou a favor a governo. É isso. A universidade tem que ser um ambiente para a transmissão de conhecimento. Outra fala aqui de outro deputado do PSOL, em que disse que o ministro não seria chamado de cretino, mas que ele fez uma declaração cretina ao falar de idiotas úteis que foram às ruas. Ele não fez declaração cretina alguma. E, na verdade, nem foi o ministro que fez essa declaração. Quem realmente estavam se referindo como idiotas úteis são aqueles que são marionetes dos partidos de esquerda, desses satélites de esquerda de UNE, de CUT, que foram lá para abradar contra o governo e, na verdade, não estão interessados numa questão de educação. Educação ali não era o motivo, era pretexto para poder fazer balbúrdia contra o governo Bolsonaro e abradar Lula livre. E aí, já pegando o gancho na declaração cretina, o deputado Ivan Valente, que estava aqui, não sei agora onde ele está, ele queria um minuto de réplica com o ministro. Eu estou até concedendo a ele, citando o nome dele. Ele, na audiência passada, no plenário, levantou uma série de informações que é de ser esclarecido que são mentiras. Acusou o ministro de receber valores da Unifesp no período em que o ministro esteve na transição do governo Bolsonaro. Senhor presidente, eu quero dizer que o ministro mente e vou provar e quero que ele preste atenção. A primeira coisa que ele falou ali é que ele não recebeu na transição que ele foi perseguido pela universidade. Nossa assessoria abriu a transparência aqui e ele foi pago direitinho pelo Tesouro Brasileiro. Ele está se fazendo de vítima. Mentira! Aqui eu tenho a declaração de imposto de renda do ministro, que é uma pessoa que eu tenho um relacionamento e me trouxe aqui essa informação. Mentira! Não recebeu! Mas ele, obviamente, que tem uma ligação muito estreita com a reitora da universidade, da qual o ministro é professor da Unifesp, e ele sabe muito bem que o que acontece lá é uma perseguição ideológica muito grande com o ministro, com o seu irmão Arthur. A esquerda fala tanto de uma cruzada ideológica que está acontecendo do governo contra as universidades, mas o que ocorre lá já é uma cruzada ideológica, uma perseguição ideológica da reitora Soraya Ismaele. Ela instaurou um processo de sindicância sigiloso contra o ministro e seu irmão quando eles eram professores nessa universidade por conta do seu posicionamento político. Cadê o pensamento crítico? Cadê lá o ambiente plural em que nós devemos ter numa universidade que tantos eles bradam, falando de Paulo Freire e de pensamento crítico, onde está três meses sigiloso e tentaram obter informações sobre esse processo e não conseguiram nenhuma informação. Sabe quando conseguiram? Às vésperas do segundo turno, quando Jair Bolsonaro estava para ser eleito presidente, e aí liberaram essas informações. E a reitora demorou também 18 dias para ceder o ministro e seu irmão para vir para a transição. E só cedeu, só fez essa sessão porque entraram com o processo judicial contra a Unifesp, contra a reitora, e aí eles puderam estar aqui para participar do governo. E, friso, não receberam, como o Ivan Valente falou, pelas duas atividades, somente pela transição. E essa reitora, para quem não conhece, ela é afiliada ao PSOL, inclusive bancou diversas campanhas, em 2008, em 2010 e 2012, de pessoas ligadas ao PSOL, mais de 7 mil reais. Mas a cruzada ideológica, ela está acontecendo há muitos anos por parte desses setores que acham que são donos das universidades, são donos do pensamento que deveria ser plural, que deveria ser um pensamento político que nós não deveríamos ser rechaçados ou repudiados por pensar diferente numa universidade. Então, parabenizo, ministro, pela sua postura, pela sua coragem. Pode ter certeza que você terá aqui soldados que vão te defender e você está no caminho certo. Obrigado.